METFIRE METALFEST No Hollywood Spot, estrelas do Feijó em Almada Vem ver Legacy of Pain Critical Jojo Critical Hazard CONGRUITIME MINDFIRE E a estreia absoluta em Portugal dos espanhóis Guadaino Dia 17 de Fevereiro CONGRUITIME ABRANCO MALTA Cá estamos então para mais um vídeo E hoje, Zé, vamos finalizar o cartaz do METFIREFEST Exatamente, com a banda que nos faltava Que é os CONGRUATIM Exatamente, com o som O som que nós vamos reagir hoje Vai ser Shattered Que é do EP Shattered também E para nos ajudar a reagir Com a continuação do cartaz Quem é que vai mostrar aqui? Quem é que é? O nosso grande amigo André Bento Os RUNHOS Dos RUNHOS Dos RUNHOS Tem de ser Tem de ser Sempre ao ouvir o nosso METAL Nacional Sempre a descobrir coisas novas É verdade, às vezes vamos descobrir os CONGRUATIM Também vai ser uma experiência nova com Zé Também não conhecemos É verdade É verdade Mas uma coisa que eu sei É que esta banda é da Brantes Estilo que eu sei Eu sou da Apreto Tuas olhos Exatamente Monta do Norte Não sei se os conhecem Mas Como quem não conhece de Malta Eu me digo interlocamentos Ou mesmo Palha do Ribatejo Constância Ou As Madeiras Estou sabendo conhecendo É a Constância São Lá tem uma pessoa Exatamente São Lá São Lá A Malta correu Os CONGRUATIM Foram formados em 2000 Em tempo de 24 anos Isso é assim É um que nós pesquisamos Se foram formados em 2000 Não é? É André É André Uma das bandas mais antigas Que vai estar numa era metalfest Sim Já tem muitos anos de estrada Exatamente Já lá vão 24 anos Exatamente E como nós temos anos Exatamente A partir do que nós pesquisamos É um estilo Black Metal Death Metal Eles são da banda E já agora Eles também são formados por São Trio Formados por Vitor Que é o baixista E vocalista na banda Temos o Jorge Que é o guitarista E temos o Lugo Que é o guitarrista E temos o Lugo Que é o vantarista Exatamente Ok Ok Está certo É As informações Estas impactadas Ok Muito bem Muito bem Então mais uma vez O que é que vocês têm a relevar esta malca Vamos a ser logo sim Exatamente Até agora Exatamente Falta pouco Está há poucos dias Estamos quase lá É dias de sexo de freio Exatamente E não se não O que estás mantendo vários estilos Exatamente E temos muito diferenciados E todos na mesma qualidade Então muitas bandas lá voltaram Estão mesmo Bastante ansiosos por ideias Ah pá Foram muito bem escolhidos Muito bem escolhidos Muito bem escolhidos Muito bem escolhidos É verdade Não sei se aqui os nossos amigas há alguma coisa Sobre o festival Sobre a banda Sobre os ex Ou não Ah pá Quer dizer que Sim Como vocês disseram As bandas são Têm todas muito qualidade Ah pá Com Grootty são uma excelente banda Dentro do estilo Uma referência no underground Ahm Uma banda que já é cá há muito tempo São um tribo Portanto são uma das bandas Em termos numéricos mais pequenos Mas são provavelmente a que faz mais barulho Com Grootty Ah portanto quem gosta de som Pés rápido Ah Vai gostar com Grootty Vai querer aparecer para ver com Grootty Black metal E é isso Portanto vamos lá ouvir E é isso Vim para lá Vim para lá Vim para lá Vim para lá Progesta muito ansiosos Com Grootty E parece ser um bom som Pesado com melhores portanto Exatamente Mas vamos lá vamos Mas antes de mais Em nome aqui dos 10 André Muito obrigado por esta aventura Exatamente E foi espetaclar Foi uma grande hora aqui os 10 A estar a dirigir A primeira edição do festival Exatamente E o cartaz E contigo também Claro É pá Muito obrigado O que é que eu tenho a dizer para os 10 Podem sempre voltar conosco No que que nós quisermos Vamos cá Exatamente E vamos estar juntos aqui A poucos dias Exatamente André Vai ser bom para nos conhecermos todos É verdade Eu sei que a banda de Legacy Open Diz que estão lá mostrando os 10 E já estão lá para vê-las É É isso que eu estou a dizer Não é enfermão ainda É claro que não os é Já são muito bem vindas Exatamente Então vamos lá para concluir Para vocês o que eu tenho a dizer Para as vezes Vamos lá Até já pessoal Boa noite Cá estamos de volta pessoal Cá estamos de volta pessoal Ahn Ahn Shed E a música Shedra Que é do EP Shedra Desde o meu livro Pessoal Pás Pormete bastante Black Metal Death Metal Então lá já sabemos mais ou menos o que esperar, mas vamos ver que... Exatamente, é pá, então no final não esqueça de conhecer-me senhores de ser muito tarde da minha zona. Exatamente. Exatamente. É uma situação ainda possível, mas vais ter oportunidade... Exatamente. Até para conhecer-me pessoalmente. Vais ter essa possibilidade. Portal, portal, portal. Exatamente, exatamente. Foda quantos dias. Estamos quase lá. Pensa, já é muito saudável. Pau! 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 Vamos lá então com o Gruti. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2rs. Tchau. Tchau. Nossa. Dale. Já tava a espera, né? Tchau. 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 Calma. Por acaso, da a esquerda, as bandas mesmo mais pesadas vão estar no festival. É mesmo... Black Metal, Death Metal. Já estávamos um pouco à espera, mas muito bom. Exatamente. Exatamente. Especialmente naquela parte com mais calma também, não? Com a guitarra. E de repente... Não sei se é aquela... A calma da bateria, não sei se é o chamado de Last Beats. Andrei, sabe-se... Não, Last Beats é aquilo. Tá, tá, tá. Aquele tipo de bateria assim... Estou a gostar bastante. Um grudo e muito, muito, muito bom. E a voz também do baixista, que é o Vitor. Não é nada fácil. Não é nada. O que tu viste, foram outras diferenças. O Vitor e certas partes, a gente fez lembrar também um bocado também a voz para ele ao fundo. Ah, sim. Um bocadinho, um bocado também. Sim, sim. Mas repare-te que ele teve ali três tipos de gol. O mais forte, sim. E aquele mais... A mais semelhante é o Preto. Exatamente. Ah pá, a voz é que a voz está bastante. Vai vir, é The Black Death Matter. É assim, né? É. E a tensões é o Dark, meu. É mesmo... É muito semelhante a coisa, não é? Eu gosto. Não achas, André? Eu gosto. Não te conheces. E o Ingruíta é impecável, não é? Mesmo aquela banda para meter um pessoal a mexer-se. Se o pessoal não... Não haverá ação com o Ingruíta, então não sei o que vai acontecer. Porque... Exatamente. Não estou a ver outra forma. Sim, então são muito bons também. Não sei, porque vai ser bonito, tá? Vai ser bonito mesmo, né? Houve a mulher... Ah! Pô, esteve ao palco. Não estou a brincar. Não disse nada. Mas agora aqui também. Olha lá, olha lá. Este som dá uma sensação que foi gravado com duas guitarras ou não, André? Pareceu-me, não é? Ter duas. Pá, normalmente, pelo menos... Mesmo se isso é um guitarrista, é possível que tenhas pelo menos duas linhas de guitarras gravadas. Sim, sim. Exatamente. Eu não sinto gravadas pelos... Quase nem do guitarrista ou Jorge. Sim. Ah, mas por acaso também... Pareceu-me ali as duas linhas de guitarras. As duas linhas, sim. Bote-me ali as duas linhas de guitarras gravadas. Não sei. Pareceu-me... Sempre estamos bem enganados. Mas pareciam-me assim. Quase a dizer assim. Exatamente. Os álbuns do estúdio, normalmente, às vezes, tem sempre uma guitarra extra para acompanhar. Normalmente, os tios, quando só tem uma guitarra, quando são álbuns do estúdio, especialmente, tem sempre mais outra. Ou gravas duas vezes. Ou, gravas duas vezes. Ou, gravas duas vezes, pronto. Para dar aquele powerzinho. Yeah, yeah. Para preenchimento. Mais fixe. Pessoal, fala mesmo. Spotify. Para quem curte bastante Black Metal e Death Metal, o que é? Se for a vossa onda, combinem-te. É a banda para vocês ouvir. Então, sou muito bom. Pois é. Como é que eu também disse. Não tem o que acontecer. Basta ser o Spotify. Não põe o nome da banda. Não põe o nome da música. É para assustar-me. Tem que ter uma titularidade. Estão muito ao vivo, meu. Mais nada, meu. E se tiverem o possível, vão ver. E já agora, também, eu falo na família Batista. Tem o seu Bezuga. Bezuga? Está bem. Ele é muito bom. Ele é bem. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Todos eles são muito bons. Entendi. É verdade. É assim. Notas-se bem também a experiência. Como a banda de 20 anos. Exatamente. Exatamente. Eles são muito bons. Exatamente. Exatamente. Nós também temos essa possibilidade de saber isso ao vivo. É verdade. Exatamente. Também é outra coisa. É assim. Há muita malta nestas bandas que, infelizmente, não tem só ganho para o meu bem. Mas também tem a vida pessoal. Eles vão ter que conjugar com o ganho e com o trabalho também. Exatamente. 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 Que, infelizmente, muitas destas bandas que a gente conhece, não têm assim, tanta, como é que eu te dizer, tanto... Ou seja, conhecidas. Estás a perceber? Exatamente. Exatamente. Assim, tipo... Ah pá, como é que eu te dizer? Não sei. Não têm imérito que deveriam ter. Percebes? Sim, entendi. Não, muitas bandas portuguesas, infelizmente, não têm imérito que deveriam ter. Pelo menos quando o talento tem, não é? Pronto. É isso que eu queria dizer, exatamente. Infelizmente, as bandas não têm imérito nem o crédito por isso. E não são conhecidas ao que deveriam ser conhecidas. Não têm um devido reconhecimento. Exatamente. Mas pronto, infelizmente, é o mal do metal que está em Portugal, também. Pronto. Estou a descobrir que bandas portuguesas mais incríveis como se querem imaginar uma quadriaca e uma outra. Ah, isso é isso. Isto para nós, ainda bem, estamos a conhecê-las e estamos a curtir o piano assim. Mas, é pá, é como é que o senhor está a dizer, tipo, é que nós temos isto em Portugal, e eu estou a ouvir lá fora e temos aqui a qualidade que é... Semelhante, está lá fora. Exatamente. Como o André diz, nós podemos olhar para eles de igual para igual. Sim. Toma. Vamos continuar entrando. Vamos estar aqui enquanto há mais. Continuar então com o vídeo. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cual. O que você precisa ... ? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.